Boa tarde, antes de tudo eu queria cumprimentar os dois palestrantes, achei muito interessante e oportuno nas ambas as falas, para a primeira palestra eu queria saber de você, o que no teu entender faz mais problema para a psicanálise em nossa contemporaneidade, a psicanálise como uma prática teórica, clínica, problematizadora de questões ligadas à subjetividade da nossa contemporaneidade, o que na tua opinião interroga ela de maneira mais, impõe dilemas ou necessidades às vezes da própria psicanálise se revisitar e quem sabe se transmutar, em função da própria realidade na qual ela está inserida, seria a minha pergunta. E para o segundo palestrante eu queria saber o seguinte, queria que você falasse um pouco mais, de como é que nesse ínterim, digamos assim, no qual você abordou aí esses textos do Foucault dos anos 1950, como é que vai ganhando força, vai ganhando vulto o projeto que vai terminar sendo a tese complementar do Foucault sobre a antropologia de Kant. É isso. Boa tarde a todos, eu queria cumprimentar Patrick, Raul e Márcio pelas palestras que foram de fato muito instigantes. Bom, Márcio, assim, na condição de professor do curso de psicologia da UFC e do programa de mais graduação de psicologia também da UFC, a tua fala foi para mim especialmente muito entusiasmante, tanto pelo rigor que você elabora a construção do problema que você traz aqui para a nossa discussão, quanto pela singularidade de você estar encarando textos pré-arqueológicos que são muitas vezes alidados pelo pessoal que está circulando no campo dos estudos Foucaultianos. E a pergunta que eu vou te fazer incide sobre um texto específico que você mencionou, e eu fiquei muito feliz por você ter mencionado, porque é muito difícil a gente poder discutir sobre esses textos nos colóquios, nos encontros que trabalham com a pesquisa Foucaultiana. Eu me refiro ao texto A Pesquisa Científica e a Psicologia, certo? O texto de 1957. Então, achei muito interessante o modo como você secciona o problema, ou seja, o modo como a ausência de positividade para a psicologia faz com que o movimento histórico e epistemológico das psicologias seja de denunciar ilusões, então as psicologias se revezam sucessivamente denunciando umas as ilusões das outras, e esse é um movimento próprio da psicologia de um ponto de vista epistemológico. A pergunta que eu vou te fazer tem a ver com a pesquisa em psicologia, certo? Uma vez que o texto trata da relação entre a pesquisa e a ciência. Então, eu vou te fazer uma pergunta sobre a relação entre a pesquisa e a ciência. Nesse mesmo texto, o Foucault acrescenta uma coisa muito interessante, que eu queria saber o que você pensa sobre isso, que o ato específico que se depreende da pesquisa em psicologia não é um ato de edificação de uma ciência. Não se pesquisa em psicologia para construir uma psicologia, não se pesquisa em psicologia também sob os pressupostos de uma ciência constituída, mas, segundo Foucault nesse texto, se pesquisa em psicologia para denunciar as ilusões que seriam imanentes à própria psicologia. Então, seria uma espécie de pesquisa, digamos assim, semeada por uma espécie de pulsão de morte. Seria uma pesquisa que destruiria a própria ciência a que ela se refere. Então, como a gente trabalha em termos de pós-graduação com estudantes que pretendem fazer pesquisas em programas de pós-graduação em psicologia, a gente percebe muito essa dificuldade em filiar a pesquisa que é feita em um programa de pós-graduação em psicologia com uma pesquisa psicológica. Parece muito difícil que os estudantes reconheçam a pesquisa que eles façam como pesquisas psicológicas. E isso me parece uma questão bastante atual. Queria lhe ouvir um pouco sobre o que você pensa da relação entre a pesquisa em psicologia e a pesquisa psicológica. E como que você vê hoje esse movimento da pesquisa em psicologia ter por efeito a tentativa de elidir a própria ciência que pretensamente teria lhe dado fundamento. Bom, agradeço pela questão. Eu acho que o que mais de problemático chega a prática psicanalítica são duas coisas. Uma que é isso que eu procurei situar com o trabalho, que são experiências de sofrimento em torno do excesso. Então, algo especificamente aqui, a demanda diária, uma queixa corrente em torno do cansaço mesmo. Então, ou ainda essa falência, vamos dizer assim, do que eu procurei situar aqui, como essa lógica empresarial. Mas não só isso, mas acho que eu vou seguir uma certa linha, um certo consenso de que, em termos gerais, se a gente pensa em uma obra muito conhecida como o mal-estar na cultura, a possibilização, como o traduzir Freud, nós temos ali um sofrimento em torno da culpa, enfim, que alguma coisa toca no sofrimento em torno de uma proibição, o que estaria de novo para qualquer analista hoje são experiências de adicção, experiências de excesso, seja ela não só com a bebida, com a droga, mas com o que for, inclusive com o próprio trabalho. Me chama a atenção, por exemplo, até com alguns analisantes, até com a fala, é como se buscasse uma fala muito produtiva, entende? Você tem que ser produtivo também na sessão, então é algo aí a ser pontuado, considerado. Mas uma outra, eu diria, é uma coisa que eu penso diariamente, uma questão de realidade, que é um grande problema, uma questão a ser pensada, mas ainda é a situação, vamos dizer assim, a prática psicanalítica em instituições públicas, políticas públicas, onde se trabalha com pessoas e se façam de pobreza extrema, né? Então, eu tenho uma experiência dentro do campo da saúde, de lidar com pessoas que não têm o que comer, né? Então, assim, como é que, como que trabalhamos aí, né? Assim, né? Para quem está num certo conforto do consultório, mas você entrar num outro funcionamento, e interessante, assim, como o funcionalismo público, sobretudo no campo da saúde hoje, entrou numa lógica também produtiva, empresarial, de resultado, de muita maquiagem, né? Então, o desafio maior é subverter esses espaços, né? E considerar aí de que a prática, ela não pode ser como que exclusiva, mas ela tem que ser compartilhada, considerando essas situações de extrema pobreza, né? Então, assim, tem uma questão material também, tá? Eu, no geral, eu vejo, assim, pouca produção sobre isso, tá? Então, assim, como praticar, falar disso, né? Psicanálise, instituições públicas, SUS, pessoas em situação de extrema pobreza, então, assim, é até uma coisa que eu sempre gosto de dizer em sala, né? Assim, você estar no consultório com pessoas que estão numa realidade social, ah, e num outro momento eu vou lidar com outra realidade, totalmente diferente, né? Então, assim, acho que é uma questão aí a ser mais debatida, né? Nessa situação. Você perguntou pra mim, dirigiu a pergunta pra mim, eu adoro esquecer. Você dirigiu a pergunta pra mim também? É, eu não entendi. Não, é sobre a psicanálise, quem abordou a psicanálise? Ah, sim, tá, tá. Enfim, então, vou, considerações breves, né? Assim, é uma pergunta bem ampla, né? Não poderia respondê-la da posição de psicanalista, né? Que eu não atendo, como o Raul, né? Que o fez, então, é... Vou tentar fazer considerações, né, bem modestas acerca das minhas... Apesar de fazer formação, né? Mas, enfim, tem a ver com as minhas aproximações. Apesar de fazer formação, né?